Olá, boa noite. Por unanimidade, primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra acusados pela morte da vereadora Marielle Franco. STF recebe queixa crime de Jair Bolsonaro contra o deputado André Janones por crime de injúria. Supremo vai fazer audiência de conciliação para assegurar cumprimento de decisão sobre obstamentos secretos. Polícia Federal Scotland Yard recupera uma obra literária roubada de biblioteca em São Paulo há 16 anos. Deputada estadual do Rio de Janeiro e ex-assessora são denunciadas pelo Ministério Público por suspeita de participação em milícia. Em Humaitá, no Amazonas, o ministro Luiz Alberto Barroso participa de programa judicial de acompanhamento do desmatamento da Amazônia. E ainda, no Dia Mundial do Orgulho Autista, você vai ver como a legislação tem avançado para proteger os direitos dessas pessoas. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal aceitou a queixa crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais. Bolsonaro acusou o parlamentar dos crimes de calúnia e de injúria. A decisão foi no plenário virtual da corte que aceitou a queixa crime. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. Janones se defendeu alegando que tem imunidade parlamentar e não poderia ser processado criminalmente. Mas o entendimento que prevaleceu é que, de acordo com o Supremo, a imunidade parlamentar não é absoluta. O instrumento só é aplicado quando a suposta prática do delito de opinião e o exercício da atividade política estiverem relacionados, mesmo que praticados na internet, o que não é o caso. Por isso, o deputado federal André Janones pode ser processado criminalmente. Na queixa crime, Bolsonaro alegou que Janones praticou injúria, ou seja, ofensa à honra e à dignidade do ex-chefe do Executivo Federal, pelo menos cinco vezes entre 31 de março e 5 de abril de 2024. O ex-presidente também alegou que foi vítima de calúnia em três postagens, nas quais Janones atribuía ao ex-presidente o crime de homicídio ao se referir às vítimas da Covid-19. Janones se defendeu afirmando que as expressões feitas contra Bolsonaro foram genéricas e não violaram a honra do ex-presidente da República. A relatora do caso, o ministro Carmen Lúcia, lembrou que nessa fase processual de recebimento da queixa crime, não há exigência de provas definitivas sobre o fato, nem adiantamento da discussão sobre o mérito da ação penal. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Alberto Barroso, esteve hoje no município de Humaitá, no Amazonas. A visita faz parte da primeira ação local de uma iniciativa do CNJ, o Programa Judicial de Acompanhamento do Desmatamento da Amazônia, o Projada. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, chegou em Humaitá, no sul do Amazonas, por volta das 10 horas da manhã. Na cidade, com mais de 57 mil habitantes, ele visitou um centro educacional, onde estão sendo oferecidos atendimentos à população para garantir o acesso à justiça e a promoção da cidadania. Até sexta-feira, os moradores vão poder resolver questões trabalhistas, fundiárias, entre outros benefícios, e receber orientações de 38 órgãos públicos. O ministro Barroso entregou pessoalmente um título de propriedade regularizado ao seu Antônio e à dona Francisca. Na cidade, o ministro foi recebido pelo governador do estado e autoridades locais. Ele falou sobre a urgência de preservar a floresta amazônica e todos os recursos disponíveis. A Amazônia tem um papel decisivo para o Brasil e para a humanidade, porque desempenha no ciclo da água uma função muito importante. O Rio Amazônia despeja no Oceano Atlântico cerca de 20% da água potável que é despejada no oceano, com um papel importante que isso traz para o complexo ecológico dos oceanos. A importância da recuperação das áreas degradadas e do reflorestamento, simultaneamente com a preocupação de se ter uma bioeconomia que dê sustentabilidade e vida digna para os mais de 25 milhões de habitantes dessa região. A cidade de Humaitá, no sul do Amazonas, está entre os 10 municípios do estado que mais sofrem com o desmatamento e o garimpo ilegal. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou a importância de uma cooperação mais estreita entre o judiciário e as iniciativas para reduzir a destruição da floresta. A visita do ministro à região faz parte da primeira ação local do programa judicial de acompanhamento do desmatamento da Amazônia, o Projada. O plano é monitorar e garantir a preservação do bioma através de ações do Poder Judiciário. A seguir, Supremo vai fazer audiência de conciliação para assegurar cumprimento de decisão sobre o orçamento secreto. E ainda hoje, deputada estadual do Rio de Janeiro e ex-assessora foram denunciadas pelo Ministério Público por suspeita de participação em milícia. Voltamos em instantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, convocou audiência de conciliação para assegurar que a decisão do STF que declarou inconstitucional o chamado orçamento secreto esteja sendo cumprida. A audiência será em agosto. Carolina Chaves. O orçamento secreto é uma prática que amplia o pagamento de emendas parlamentares, incluindo novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União, o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo por violar os princípios constitucionais da transparência, impessoalidade, moralidade e publicidade, porque não identifica de forma clara quem propõe a emenda e quem recebe. A audiência foi convocada depois de denúncias de que a decisão do STF não estaria sendo cumprida. Foram convocados para audiência o Procurador-Geral da República e representantes do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União, do Senado Federal e Câmara dos Deputados, além do autor da ação no Supremo, o Partido Socialismo e Liberdade. A audiência está marcada para o dia 1º de agosto no STF, a partir das 10 horas da manhã. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul participou de um mutirão social para o atendimento das demandas da população da região. Acompanhe na reportagem de Mauro Berkhoiser. A população do bairro Maitá foi duramente atingida pela calamidade da enchente. Mais de um mês depois das águas subirem, vemos a situação crítica da região. Um cenário de destruição. Entulhos estão por toda parte e pessoas seguem trabalhando para recuperar o que é possível. Esta região foi uma das mais atingidas na cidade e um dos locais onde demorou mais tempo para as águas baixarem. E hoje o mutirão veio aqui na Arena do Grêmio, no bairro Maitá, em Porto Alegre, um dos locais mais atingidos pelas enchentes. Depois de mais de um mês de calamidade, ainda é possível ver que a enchente deixou marcas. Muitos que estão na fila para atendimento deixaram a limpeza das casas para buscar ajuda no mutirão. Juciane é cabeleireira. Ela perdeu a casa e o salão de beleza, que era o sustento da família. Ela veio até a Arena do Grêmio com o filho. Buscaram um recomeço através do encaminhamento de solicitações de segunda via de documentos. É um recomeço. Recomeçar tudo de novo. O evento é organizado pelas Forças Armadas em parceria com a Arena do Grêmio e contou com a participação do Poder Judiciário Estadual, Defensoria Pública, Ministério Público e entidades governamentais. Através do projeto Justiça Itinerante e também do Recomeçar é Preciso, foi possível solicitar, segundo a via de documentos, ajuizamento de ações e orientações nas áreas de direito de família, cível e juizado especial. O juiz corregedor Filipe Lumertz destaca que os mutirões visam centralizar os serviços em locais de fácil acesso para viabilizar o deslocamento da população. Do ponto de vista documental, o registro civil tem uma linha de atuação da seguinte forma. A população vem solicitar sua certidão e nós temos dois registradores de duas circunscrições diferentes. Eles estão ou imprimindo as certidões se forem do seu registro e as que não forem eles entregarão no cartório mais próximo aqui da região do bairro Maitá para facilitar a população. Então quem vier e não sair com a sua certidão hoje, amanhã ou depois já vai poder retirar diretamente no cartório mais próximo da sua residência. Para o juiz corregedor Alejandro Raio Verlang, este evento é importante para trazer as soluções que o Poder Judiciário pode ofertar às pessoas que mais precisam neste momento. O evento é super importante porque a gente é trazer o Poder Judiciário para próximo das pessoas que sofreram tanto com essa tragédia. Então a gente, se juntando a outras várias instituições, a gente traz o Poder Judiciário aqui para a Arena do Grêmio para prestar o serviço que a gente pode prestar. A gente está aqui com magistrados, com servidores, com o objetivo de prestar informações de processos. A gente já pode fazer ajuizamento de ações no Juizado Especial. Se a Defensoria Pública ingressa com uma ação, os juízes já estão aqui para analisar imediatamente. Então a gente está com esses serviços aí, além do extrajudicial aqui, emitindo certidões de nascimento, de casamento. Então é toda essa união de esforços para ajudar essas pessoas aí, né? Trazer o Judiciário para a próxima das pessoas que tanto precisam neste momento. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que plano de saúde deve pagar por medicamento de uso domiciliar incluído no rol da Agência Nacional de Saúde suplementar durante a tramitação do processo. Os detalhes com Marina Campos. A ação foi ajuizada contra o plano de saúde para que ele fornecesse um medicamento para o tratamento de psoríase. Tanto o juízo de primeiro grau quanto o tribunal local entenderam que o beneficiário teria o direito de receber o medicamento pelo tempo que fosse necessário. A USTJ, a operadora do plano, sustentou que o tratamento não era previsto no rol da ANS, o que só veio ocorrer alguns meses depois, e que por esse motivo a questão deveria ser analisada conforme a resolução normativa vigente no momento da solicitação do medicamento. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que após a inclusão do medicamento, de uso domiciliar no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a operadora não pode mais recusar o seu custeio e a agência alterou a resolução normativa 465 em 2022 para incluir a previsão de cobertura obrigatória do medicamento para o tratamento de pacientes com psoríase. De acordo com a relatora, não é possível aplicar retroativamente a nova resolução. Assim, a terceira turma reformou o acórdão para condenar o plano a custear o medicamento apenas a partir de 6 de maio de 2022, quando a resolução foi alterada. Para o STJ, o depósito do seguro-garantia só pode ser exigido de uma seguradora depois do trânsito em julgado da execução penal. Confira na reportagem de Bruno Silveira. O entendimento foi adotado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial provido para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou possível liquidar de forma antecipada o seguro-garantia com o depósito judicial da quantia. Mas no voto acompanhado pela maioria da primeira turma do STJ, o ministro Gurgel de Faria observou que a Lei de Execuções Fiscais condiciona a entrega do dinheiro depositado em juízo para o vencedor do processo à existência do trânsito em julgado da sentença. Segundo o ministro, se o objetivo da execução fiscal é pagar a dívida, não há razão em uma decisão judicial que intima a seguradora a fazer o depósito do valor garantido pelo seguro antes do trânsito em julgado, pois só depois disso é que, de fato, a entrega do dinheiro ao credor poderá ocorrer. Gurgel de Faria lembrou ainda que a derrubada por parte do Congresso Nacional do veto presidencial ao artigo 5º da Lei 14.689 de 2023 trouxe um fundamento a mais para impedir a exigência do pagamento antecipado. O dispositivo citado pelo ministro alterou a Lei de Execuções Fiscais prevendo que a fiança bancária e o seguro-garantia serão liquidados apenas após a decisão de mérito contrária ao contribuinte, sendo vedada a antecipação do pagamento. A seguir, o Ministério Público denuncia empresário que emitiu centenas de laudos psicológicos falsos para a formação de vigilantes. E veja também, Polícia Federal Scotland Yard recupera uma obra literária roubada de biblioteca em São Paulo há 16 anos. Voltamos já. A segunda turma do STF jogou mais de 5.700 ações no plenário virtual no período entre agosto de 2023 até hoje. A informação faz parte de um balanço divulgado na última sessão do colegiado neste semestre que coincide com a saída do presidente, ministro Dias Toffoli. O novo presidente da turma também foi anunciado, o ministro Edson Fachin. A repórter Viviane Novaes acompanhou a sessão. Na última sessão do semestre, a segunda turma julgou um caso. O colegiado rejeitou o recurso de Hugo Otávio dos Passos, condenado a 13 anos de prisão por homicídio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta foi a última sessão do ministro Dias Toffoli na presidência da segunda turma. Ele permaneceu no cargo por um ano, como manda o regimento interno do STF. O ministro fez um balanço do período. De agosto de 2023 até hoje, o colegiado fez 11 sessões presenciais em que julgou 23 processos. Já o plenário virtual teve 42 sessões e atingiu a marca de 5.771 ações julgadas. Dias Toffoli destacou que o STF é a corte suprema mais colegiada do mundo. Não há corte suprema no mundo ou corte constitucional no mundo que julga tanto colegiadamente como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso para afastar aquelas lendas urbanas de que somos uma corte monocrática. Muito pelo contrário. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga em média 110 processos por ano. A Alemã, dividido em duas câmaras, que lá eles chamam de Senado, julgam ao todo cerca de 100, 90 a 100 processos por ano, o que dá para cada uma 45, 50 feitos por ano. E aqui estou a falar apenas dessa segunda turma. 5.771, mais 23 do presencial e mais 200 que estão em andamento. Então, vejam, as senhoras e os senhores, isso são decisões colegiadas. O ministro Gilmar Mendes lembrou alguns casos julgados. Esta turma reconheceu o direito da criança à matrícula em escola pública, próxima de sua residência, R.E. 1.301.366. Em julgamento penal, aplicando a Constituição com a necessária firmeza, declarou-se a nulidade de provas obtidas em decorrência do ingresso irregular no domicílio dos investigados. Dias Toffoli anunciou o novo presidente da segunda turma, o ministro Edson Fachin. Reiterar o meu agradecimento nesse anuênio que se coloca adiante ao assumir pela segunda vez a presidência desta turma e estou certo que este colegiado contará sempre com o espírito cooperativo que tem manifestado nessas discussões todas, algumas das quais são tomadas decisões por unanimidade, outras por maioria, mas o importante é o sentimento de institucionalidade que aqui tem sido mantido e V. Exª foi, na verdade, um grande condutiere desse espírito de colaboração, de trabalho conjunto em prol da prestação jurisdicional célere e na prestação desse indispensável serviço público que é levado a efeito pelo sistema de justiça e por esse Supremo Tribunal Federal na sua segunda turma. O Judiciário Brasileiro entra em recesso no próximo dia 2 de julho e retorna os trabalhos no dia 1º de agosto. Polícia Federal e Scott Lennyard recuperam obra literária roubada de biblioteca em São Paulo há 16 anos. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia deputado estadual Lucinha e ex-assessora por suspeita de participação em milícia e a polícia faz buscas para prender o condenado por mandar matar o radialista goiano Valério Luiz. Vamos conferir os destaques. A Justiça de Goiás expediu um mandado de prisão contra o empresário Maurício Sampaio mas até o momento ele não se apresentou. Ele foi condenado por ser o mandante do assassinato do radialista Valério Luiz em 2012. No mesmo dia em que ordenou a prisão de Sampaio a Justiça de Goiás também expediu um mandado de prisão contra o policial militar da reserva condenado por ter sido responsável por atirar contra o radialista. O advogado de defesa diz que o cliente dele está viajando e retorna dia 20 de junho quando irá se entregar. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros a Lucinha e a ex-assessora parlamentar dela possivelmente por serem integrantes de milícia. As duas fariam parte do núcleo político da organização criminosa ou exponder por constituição de milícia privada. A pena para esse crime pode variar de 5 a 10 anos de prisão e multa além da perda da função pública. E a Polícia Federal recuperou uma das obras literárias furtadas da Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo em 2008. O livro de gravuras brasileiras raras pintado à mão por Johann Jacob no século XIX foi recuperado graças à cooperação da Polícia Metropolitana de Londres a Scotland Yards. O objeto estava em posse de um colecionador brasileiro que o havia adquirido legalmente junto a uma casa de leilões na capital inglesa. O livro vai passar por perícia e será devolvido à cidade de São Paulo. O Ministério Público Federal denunciou um empresário que emitiu mais de 230 laudos psicológicos falsos para a formação de vigilantes na Paraíba. Repórter Marcio Fontenelle. O dono de uma empresa de segurança foi denunciado pelo Ministério Público Federal por emitir para a Polícia Federal documentos falsos em especial laudos psicológicos para a formação de vigilantes. De acordo com as investigações entre 2021 e 2023 o acusado teria fraudado 234 laudos que ajudaram na certificação de vários profissionais de segurança. Na ação judicial o MPF pede que o empresário seja condenado por uso de documento falso que tem pena de 1 a 5 anos de prisão mais multa. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que no primeiro trimestre deste ano aproximadamente 46 mil jovens entraram na aprendizagem. A repórter Carolina Vasco mostra como a legislação tem sido uma ferramenta importante no combate ao trabalho infantil. A gente quanto jovem da periferia a gente cresce com o intuito de mudar a perspectiva e o futuro dos outros que estão vindo depois da gente. A firmeza das palavras de Mona Kizola educadora social poeta escritor e ativista refletem uma trajetória que começou a ser definida após passar pelo processo de aprendizagem profissional em uma associação que atua na formação e proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Através da Copa MEC que foi onde eu iniciei eu fiz TCC eu tive uma formação sobre o que é ser jovem aprendiz eu entendi sobre isso e isso me fez me tornar uma pessoa melhor. Aprendizagem sim eu considero uma das mais importantes potentes fortes e possibilidade de realização de política pública de inclusão de jovens no mundo do trabalho. Além da aprendizagem principalmente para a justiça do trabalho é importante a gente parar para refletir qual o nosso olhar enquanto sistema de justiça para situações de precarização do trabalho. O advogado e ativista Felipe Caetano de 22 anos trabalhou dos 8 até os 14 anos como garçom catando garrafas plásticas e em outras funções. Jovem é cofundador do Comitê Nacional de Adolescentes na Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Quando eu percebi que aquilo era uma violação de direitos eu enfrentei um processo bastante complicado dentro de casa. Primeiro para explicar para os meus familiares que aquilo que eu estava fazendo era mais prejudicial ao meu futuro do que benéfico porque querendo ou não você está dizendo que você vai parar de trabalhar e você vai tirar uma renda dentro de casa. Então houve uma resistência mas com o tempo a minha mãe o meu padrasto os meus familiares eles perceberam que eu estava deixando de trabalhar justamente porque eu queria ter uma profissão no futuro eu queria ter uma carreira eu queria de fato ter um futuro e não apenas exercer aquilo que tinha sobrado para mim. Um dos caminhos para combater esses problemas é a aprendizagem e este ano uma boa notícia foi sinalizada o número de jovens contratados pela lei 10.097 de 2000 a lei da aprendizagem atingiu um recorde em março de 2024 pela primeira vez o país registrou 602.671 aprendizes contratados Quando a gente combate o trabalho infantil o que está fazendo na verdade é diminuindo essa desigualdade social é possibilitando que essa nova geração consiga alcançar padrões de vida melhores O TRF1 decidiu que contrato empregatício nulo assegura pagamento dos garantias trabalhistas as informações com ele a nascimento A primeira turma do TRF1 garantiu o recebimento de verbas trabalhistas a uma escopeira da Fundação Universidade de Brasília a FUB A mulher trabalhou na fundação por aproximadamente 10 anos e solicitava também o reconhecimento do vínculo empregatício A primeira instância havia negado os dois pedidos Mas no TRF1 o relator desembargador federal Moraes da Rocha entendeu pela reforma parcial da sentença já que apesar de não haver previsão legal para o reconhecimento do vínculo empregatício deve ser assegurado a trabalhadora o recebimento pelos dias trabalhados como também os valores de FGTS do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional relativos a todo período em que ela trabalhou O magistrado explicou que não é possível reconhecer o vínculo empregatício uma vez que a simples extensão do prazo de contratação de um servidor temporário não tem o condão de transformar o vínculo administrativo original em uma relação de natureza trabalhista A seguir primeira turma do STF aceita a denúncia da Procuradoria Geral da República contra acusados pela morte de Marielle Franco e ainda no Dia Mundial do Orgulho Autista você vai ver como a legislação tem avançado para proteger os direitos dessas pessoas voltamos já Por unanimidade a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz os detalhes A denúncia foi apresentada pela Procuradoria Geral da República em maio deste ano contra os irmãos Domingos Ischiquinho Brasão o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves Também foi denunciado Robson Calisto Fonseca conhecido como Peixe ex-assessor de Domingos Brasão por integrar organização criminosa com os irmãos Todos eles estão presos A denúncia da PGR é baseada na delação premiada do ex-policial militar Ronilessa é o confesso dos dois assassinatos Na sessão o subprocurador geral Luiz Augusto Santos Lima destacou que havia uma relação entre milícias e candidatos a cargos eletivos no município do Rio de Janeiro e que Marielle Franco estaria atrapalhando os interesses do grupo Nessas reuniões Marielle teria tratado de assuntos correlatos a regularização fundiária para fim de habitação interferindo nos negócios de interesse dos irmãos Brasão Nos mesmo moldes no segundo semestre de 2017 a vereadora recebeu em seu gabinete associação de moradores de Rio das Pedras outro reduto de Francisco e Domingos De acordo com o subprocurador há provas da existência dos crimes de homicídio e organização criminosa Com base na denúncia há prova da existência dos crimes de homicídios pelos laudos periciais que comprovam as lesões causadas às vítimas bem como do crime de organização criminosa considerando todos os elementos de convicção já referidos há indício suficiente de autoria exposta de maneira individualizada em relação a cada um dos deputados O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que a investigação foi baseada somente na delação premiada de Rony Lessa mas não teria apresentado provas da participação dos denunciados A denúncia se baseia unicamente nas palavras do delator não havendo uma prova sequer que corrobore tais alegações Foi feita segundo a observação uma verdadeira devassa nas contas de Rivaldo e sua família não havendo nos autos nada que permita concluir pelo recebimento de qualquer tipo de valor ilícito A defesa de Chiquinho Brazão negou que haveria rivalidade entre ele e Marielle infirmando infirmando essa narrativa de que Brazão teria mandado matar Marielle infirmando essa narrativa de que Brazão teria contato com milicianos para esse propósito criminoso veja que não há prova nenhuma o relatório não arrisca dizer isso não há prova do vínculo entre Chiquinho Brazão e Macalé não há nenhum contato e essa interceptação seria substancialmente importante para isso O advogado de Ronald Paulo alegou que não tem como provar que ele estaria vigiando a vereadora Essa história fantasmagórica a respeito de que o Ronald estaria monitorando a Marielle a partir do momento que houve a juntada de fotos porque as fotos não mentem tá ele lá ele tá fardado inclusive o general Richard Nunes que era o o interventor era o palestrante desse evento então a gente nós enquanto sociedade estamos vivendo uma grande conspiração Já o advogado de Domingos Brazão alegou que o STF não teria atribuição de julgar os homicídios de Marielle e Anderson por não haver vinculação entre o mandado do deputado Chiquinho Brazão e os crimes Em relação ao homicídio não há absolutamente nenhum liame entre o homicídio e o mandado poderia haver e eu reconheço isto alguma dúvida acerca do outro fato que seria a organização criminosa O relator ministro Alexandre de Moraes destacou que o Supremo tem competência sim para analisar o caso Tanto a natureza permanente da organização criminosa quanto a questão por conexão da investigação por obstrução de investigação envolvendo organização criminosa trazem aqui a competência para o Supremo Tribunal Federal Obviamente Obviamente a obstrução a acusação a investigação de obstrução e própria organização criminosa estão relacionados ao mandato de deputado federal não há possibilidade de obstruir se não houver poder de influência se não houver a possibilidade de influenciar Assim o relator votou para tornar réus os denunciados de planejar o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes Moraes entendeu que há fortes elementos corroborando a delação premiada que serve de base para a denúncia Os termos da colaboração premiada os depoimentos de diversas testemunhas e provas produzidas durante a investigação policial para convergir com o que foi apontado na colaboração premiada permitem pelo menos de forma preliminar apontar a existência de fortes indícios de autoria não só do crime de organização criminosa mas também dos crimes de homicídio com suspeita de motivação política e que fora arquitetado ao que tudo indica no segundo semestre do ano de 2017 A turma então acompanhou o voto do relator Agora vamos relembrar esse caso a ver como ele chegou à primeira turma do Supremo repórter Erwin Araújo A vereadora Marielle Franco foi assassinada na noite de 14 de março de 2018 no centro do Rio de Janeiro ela voltava para casa depois de participar de uma reunião com apoiadores a vereadora tinha 38 anos e estava acompanhada pelo motorista Anderson Gomes também morto no ataque A primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje para analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República em maio deste ano contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial Ronald Paulo de Alves acusados de planejar o assassinato da vereadora com a mudança do regimento interno do Supremo no fim do ano passado O colegiado recebeu a competência para julgar ações penais contra autoridades com foro no STF A denúncia da Procuradoria Geral da República aponta que Domingos Brazão conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e o deputado federal Chiquinho Brazão foram os mandantes do crime Segundo a PGR eles teriam planejado o assassinato em razão da atuação política de Marielle para dificultar a aprovação de leis que facilitavam a regularização de áreas comandadas por milícias no estado A dupla teria contado com o apoio de Rivaldo Barbosa então comandante da Polícia Civil que de acordo com a Procuradoria Geral se encarregou de dificultar as investigações O policial militar Ronald Paulo de Alves conhecido como Major Ronald também foi denunciado pelo homicídio Ele teria monitorado as atividades de Marielle no dia da execução Também será julgada a denúncia contra Robson Calisto Fonseca conhecido como Peixe ex-assessor de Domingos Brazão A gente volta a falar sobre a sessão da primeira turma Nesta terça-feira o presidente ministro Alexandre de Moraes fez um balanço dos julgamentos do colegiado Nós realizamos 29 sessões sendo 7 sessões presenciais sessões ordinadas presenciais e 22 sessões virtuais Julgamos um total de 3.027 processos Só no Brasil realmente uma turma julga 3.027 processos da Suprema Corte fora os processos do plenário Tivemos 698 agravos em recursos extraordinários 348 recursos extraordinários O grande número e nós estamos falando isso reiteradamente de reclamações de habeas corpus 826 habeas corpus 775 reclamações 112 recursos em habeas corpus ainda 38 mandatos de segurança 73 petições e temos 41 inquéritos Essas pets e inquéritos são quase na sua totalidade derivadas do dia 8 de janeiro de 2023 Hoje é o dia mundial do orgulho autista Brasil a data celebrada desde 2005 A ideia é promover a conscientização sobre o chamado TEA o transtorno do espectro autista A reportagem é de Amanda Mustafa O autismo é uma condição neurológica do desenvolvimento que afeta a comunicação a interação social e o comportamento Isso varia em cada indivíduo e faz com que cada pessoa no espectro tenha características e habilidades únicas O dia mundial do orgulho autista é uma oportunidade para combater estigmas associados ao TEA É uma celebração muito importante porque nós temos que lembrar que todos nós temos o direito de ter orgulho dos nossos filhos e esses filhos nós só vamos ter na realidade o orgulho da realização dessas pessoas quando eles tiverem acesso verdadeiro às terapias precocemente administradas a uma escola que seja verdadeiramente inclusiva que saiba como poder evocar o potencial dessas pessoas não é porque são pessoas muito inteligentes só que precisam muitas vezes de uma chance E existe lei sobre o assunto A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista foi criada em 2012 pela Lei Berenice Piana Ela equipara em direitos as pessoas com autismo às pessoas com deficiência PCD Então isso quer dizer que elas têm os direitos resguardados à saúde de tratamento, diagnóstico, medicamentos, a educação, a proteção social para conseguir até mesmo às vezes um diagnóstico precoce para conseguir iniciar um tratamento No Distrito Federal, a Lei Fernando Cota obriga o Poder Executivo a proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específicas a todos os autistas, independentemente da idade A lei publicada em 2011 é uma conquista do Movimento Orgulho Autista Brasil Carrega o nome do jovem autista Fernando Cota Para o pai de Fernando, que preside o movimento, o difícil é vê-la em prática Essa lei que garante, na realidade, todo o acesso às pessoas autistas no âmbito da escola, no âmbito da saúde, enfim, direitos sociais, também assistência social ela ainda tem muito ainda que virar realidade no cotidiano dessas famílias no dia a dia dessas famílias Há, por exemplo, espaços na lei que falam sobre a questão das campanhas publicitárias para os autistas E nós não vemos nada nesse sentido Ouvimos quando vemos muito pouco dos governos, de um modo geral para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos e até conheçam seus direitos A seguir, o Judiciário de Mato Grosso lança projeto com ações para interligar a rede de esgoto particular a rede coletora da concessionária em Cuiabá E veja também, obra sobre os ataques de 8 de janeiro, volta à livraria do Supremo Tribunal Federal Até já O livro Democracia e na Balada voltou a ser vendido na livraria do Supremo Tribunal Federal Rocine Gomes A obra foi criada como parte da campanha institucional em decorrência dos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023 O livro reúne centenas de fotos e relatos de ministros, servidores e colaboradores da Suprema Corte e reconstitui a cronologia do episódio desde o ataque até a plena reconstrução do edifício sede A livraria fica no térreo do anexo 1 do STF E a publicação também está disponível no site livrariasupremo.stf.juiz.br Na página é possível ainda baixar gratuitamente o material nos formatos PDF, EPUB e MOB Além de adquirir outros produtos como canecas, bolsas, canetas e broches O Judiciário de Mato Grosso lançou o projeto Interligue Já com ações para fomentar a interligação da rede de esgoto particular à rede coletora da concessionária em Cuiabá Eli Cristina Azevedo tem os detalhes O Sejusque Ambiental do Judiciário de Mato Grosso está realizando uma série de audiências de conciliação com moradores da capital sobre a interligação da rede de esgoto particular à rede pública coletora de Cuiabá Esta advogada participou e se comprometeu em regularizar o imóvel Tela no bairro Santa Rosa, em Cuiabá Não tinha a mínima ideia que essa interligação ficaria a cargo de cada morador fazendo a sua residência Eu acho que foi bom Eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito Chamar a todos para fazer a sua quarta parte para fazer o sistema rodar, funcionar Esse movimento pelo diálogo e esclarecimento faz parte do projeto Interligue Já lançado no Complexo dos Juizados Especiais em Cuiabá em que também foi assinado o termo de cooperação técnica entre a Justiça Estadual, representantes do Ministério Público Prefeitura Municipal, Empresa Águas Cuiabá e a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá A iniciativa prevê ações conjuntas para fomentar a interligação da rede de esgoto particular à rede coletora da concessionária cumprindo assim a Lei do Saneamento Básico número 11.445 barra 2007 na capital Quando se fala em rede de esgoto aquela coisa que está submersa, ela não tem aparência realmente como foi mencionado aqui pelo prefeito poucas pessoas pensam e esquecem a sua utilidade pública seja na prevenção de epidemias, de doenças, seja na preservação do meio ambiente A primeira importância de hoje é a publicidade que está dando o projeto Interligue Já para que haja a informação aos cidadãos e munícipes cuiabanos da necessidade de interligar a rede de esgoto da sua casa à rede de esgoto pública Estimativa da Águas Cuiabá aponta que pelo menos a metade dos imóveis da cidade não são interligados à rede coletora de esgoto O propósito do termo de cooperação são essas ações conjuntas Uma delas é a realização das audiências de conciliação Outra é a questão da vinculação na imprensa, dessa campanha publicitária Então a divulgação em massa para que as pessoas conheçam Agora a gente fala sobre a primeira semana nacional dos Juizados Especiais Também em Cuiabá Na abertura, a presidente do Tribunal de Justiça destacou que o Juizado Especial representa uma esperança, já que tem por vocação natural a solução consensual de conflitos Vamos ver Transformar o complexo dos Juizados Especiais em uma grande casa de acordos Foi esse o desafio lançado pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Desembargadora Clarice Claudino da Silva Durante a cerimônia de abertura da Semana Nacional dos Juizados Especiais O evento é uma iniciativa do CNJ que visa fortalecer o papel desse braço da justiça na resolução de conflitos de maneira ágil, eficiente e acessível O volume de ações que constam nos Juizados Especiais hoje é muito grande superando o que tramita na justiça comum Então nós temos que ter essa atenção E dentre um dos pontos de atenção é a tentativa de conciliação ou qualquer outro método alternativo de solução de conflitos que ajuda na solução mais rápida das demandas Também pela manhã, o público, formado por magistrados e servidores pode acompanhar palestras sobre gestão de resíduos com a equipe do Núcleo Socioambiental do TJ a inauguração do Ecoponto no saguão principal e ainda mais duas exposições sobre as turmas recursais e linguagem simples no judiciário e o lançamento de robôs que vão permitir maior automação no trâmite processual Nós desenvolvemos um robô que quando o processo é protocolado a pessoa entra com o processo se ele for de empresas que participam da pauta concentrada ele automaticamente faz essa designação marca essa audiência numa sala específica e já faz a intimação Os depósitos que ocorreram no dia vão ser todos certificados em todos os processos então quem abrir o processo vai ver que o depósito já ocorreu e também os alvarás que foram expedidos e os alvarás que foram assinados vão ser todos certificados e informados dentro do processo A programação da Semana Nacional dos Juizados Especiais segue com uma série de atividades com palestras sobre outros temas capacitação para gestores audiências virtuais concentradas com o Banco do Brasil e Energiza e encerra na próxima sexta-feira, dia 21 com uma palestra que vai tratar da autocomposição como forma de resolução de conflitos nos juizados especiais Essa semana ela está sendo programada para chamar a atenção das pessoas sobre como utilizar e utilizar bem os juizados especiais principalmente fomentando aquilo que nós chamamos de pautas concentradas que agiliza muitos processos semelhantes de uma vez só e também mostrar o quanto é vantajosa a celeridade e a simplicidade dos juizados especiais Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui Na sequência você acompanha a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral e na Rádio Justiça fique com a voz do Brasil Uma boa noite, até amanhã Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!